Em Gênesis 3, de 11 a 13, diz o seguinte E Deus perguntou Quem lhe disse que você estava nu para o homem? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi O Senhor Deus então perguntou à mulher Que foi que você fez mulher? E ela respondeu A serpente me enganou e eu comi Bom gente, esses versículos se referem à queda da humanidade após o pecado Quando Deus questionou Adão, ele culpou Eva e o próprio Deus por ter dado Eva a ele Deus então questionou Eva sobre a sua desobediência e a responsabilidade naquela atitude E ela rapidamente culpou a serpente Desde que o mundo é mundo, a culpa existe e faz parte do ser humano Esse jogo de empurra, a culpa não é minha, a culpa é do outro Quantas vezes você disse, a culpa não é minha Quantas vezes você se lamentou e se vitimizou diante de coisas que fizeram a você falando Ah, se fulano não tivesse feito isso, minha vida tinha sido assim Se meu pai não tivesse me abandonado, teria sido tudo diferente Quantas vezes você achou injusto só você se esforçar para mudar, para melhorar Enquanto seu esposo não movia uma palha nesse processo É, nós somos especialistas em ver e apontar os erros dos outros E nos colocar sempre como vítimas da vida Se algo não sai do jeito que nós queríamos, colocamos a culpa em Deus ou nas pessoas Se nós caímos em algum erro, dizemos que foi culpa do diabo O diabo que estava fazendo isso e aquilo na minha vida Relutamos muitas vezes em assumir a nossa responsabilidade Como as consequências, inclusive por escolhas financeiras Toda vez que você joga a culpa em alguém, seja no inimigo, no passado, nas pessoas Nas falhas dos seus pais ou no seu marido, nos seus filhos, no pastor, no chefe Na sua professora de infância, na sua amiga ou até mesmo em Deus Na verdade você está eximindo a sua responsabilidade Enquanto você fizer isso, você vai continuar paralisada diante dessas circunstâncias Sentindo-se vítima da situação e alimentando um comportamento infantil Lembra quando você era criança? Ou você pode lembrar aí de algumas crianças que você ou seus filhos Que você vai lembrar dessa experiência recentemente As crianças pequenas, quando elas estão na casa de alguém que quebra alguma coisa A primeira coisa que a criança faz é culpar o irmãozinho, o amiguinho Ah, foi fulano, eu que não fui A criança tem o hábito de dizer que foi o outro Quando ela é questionada sobre algo que ela quebrou ou algo que deu errado por medo Não assumir responsabilidade, portanto, é uma ação, uma atitude infantil e imatura Quantas vezes nas brigas, nos relacionamentos você diz A culpa é dele, não é minha A culpa é da minha sogra, que é insuportável Aí muitas vezes também você vai à igreja, você serve a Deus Você não fala palavrão, tá tudo certinho E aí você fala Então eu tô correta, a culpa é do meu marido por a gente estar nessa situação Ou quantas vezes no seu local de trabalho Ou até mesmo na igreja, no ministério Você sempre dá um jeito de mostrar pra todo mundo Quanto você é perfeita, certinha E que se saiu alguma coisa errada, com certeza não foi a sua culpa É mais fácil culpar os outros, porque assim você fica livre da responsabilidade De arrependimento, de vergonha, de pedir perdão E de inclusive mudar a sua vida, que exige responsabilidade e esforço Mas eu preciso ser sincera com você As coisas só irão mudar na sua vida quando você assumir a sua responsabilidade Mesmo que seja pelos seus maus sentimentos Por aqueles sentimentos que foram despertados, sim, por causa da ação ruim do outro O que nós sentimos e o que nós pensamos é responsabilidade nossa Culpar os outros, na verdade, é uma fuga emocional Não tente encontrar uma justificativa pra sua triste história Eu sei que ela pode ser triste, como a minha foi Mas tome uma atitude de mudar essa história e amadureça E cresça pra viver o melhor de Deus pra sua vida Eu quero trazer uma analogia aqui pra você refletir Imagine que uma pessoa, ela é atropelada por um carro Ou ela sofre um acidente numa estrada Causada por algum motorista Vamos imaginar que esse motorista, ele tendo a irresponsabilidade de estar bêbado Ou alguma coisa, ou não Deu uma pane no carro e foi um acaso da vida Talvez esse motorista estivesse alcoolizado E talvez o outro não tenha nenhuma culpa Como eu disse, uma pane no carro Embora a culpa seja ou não do motorista Ou ele estava alcoolizado e é culpa dele Ou deu uma pane no carro, não é? A responsabilidade de se curar dessa vítima é dela, somente dela Por mais que o motorista, culpado ou não culpado, queira fazer algo Ele não tem o poder de se curar pela vítima Vai ser essa pessoa que foi atropelada e machucada Que vai ter que passar por uma possível cirurgia, talvez Vai ter que passar por procedimentos médicos Vai ter que fazer fisioterapias, tratamentos Vai ter que tomar medicamentos e até pagar por esses medicamentos Até essa pessoa ser totalmente restaurada Então o mesmo vai acontecer e ocorre na nossa vida emocional Muitas vezes nós fomos atropeladas por pessoas que intencionalmente ou não Nos feriram, nos rejeitaram, nos abandonaram, nos traíram, abusaram de nós Nos decepcionaram, nos enganaram, roubaram coisas de nós Como a nossa inocência Embora a culpa do dano causado a nós seja do outro É a nossa responsabilidade buscar cura e tratamento para a nossa restauração Você consegue entender? Agora, se essa pessoa que foi gravemente ferida Lá naquele acidente de carro, por exemplo Ela se recusar a tomar medicamento, a fazer os procedimentos médicos Em vez disso, ela ficar lá na estrada chorando, acusando o motorista Ai, foi ele, a culpa é dele, ele que é o responsável O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sangrar até morrer Mas ela não vai se recuperar Culpar as pessoas não traz cura Ficar na posição de vítima nunca vai trazer cura para a sua vida Gente, eu já estive nesse lugar por muitos anos E tudo que eu sabia fazer era sangrar e responsabilizar os outros pelas minhas dores E eu tive que aceitar o tratamento que incluiu dolorosas cirurgias, fisioterapias Analogicamente falando, eu estou dizendo aqui Quem fez fisioterapia já, a gente sabe o quanto que isso dói E a mesma coisa na questão emocional Essa fisioterapia, cirurgia, tratamento emocional é muito dolorosa E eu sei que a sua dor é legítima, assim como a minha era Eu não estou menosprezando a sua dor Eu não estou menosprezando o que você passou Porque eu sei muito bem o que é ser atropelada por um avião, eu diria Por uma carreta Foram muitas dores que eu sofri Mas, se você quer se curar, você precisa pensar que não importa Se alguma carreta, um caminhão ou um avião Ou a vida te atropelou e te causou muitos danos Não importa se foi a intenção da pessoa te prejudicar ou não Não importa se alguma parte do seu corpo quebrou Pensando aí, emocionalmente falando Se você até se encontra numa maca espiritual Ou numa cadeira de rodas, emocionalmente falando Paralisada Ainda assim, eu quero te dizer que a responsabilidade em buscar cura e restauração é sua Só que você não está sozinha Jesus tem o bálsamo certo para suas fraturas, para suas feridas Ele é o médico dos médicos que vai fazer as cirurgias com a equipe necessária Usando essa analogia, essa metáfora novamente Eu quero que você reflita sobre algumas perguntas Quem que vai ter que passar pelo processo de uma cirurgia e de um pós-cirúrgico? Você Quem vai ter que ir à fisioterapia todos os dias por pelo menos um ano se o dano foi grave? Você Quem vai ter que ir às consultas médicas? Quem vai ter que tomar os medicamentos na hora certa, às vezes de seis em seis horas Acordar de madrugada? Você É, eu sei, parece injusto Porque enquanto isso, quem causou o dano continua vivendo a sua vida normalmente Mas quem disse que o mundo é justo? Por isso, é tão importante a gente deixar que o nosso sol da justiça, o nosso justo juiz e o nosso advogado fiel resolva a nossa causa Que ele nos justifique porque somente ele pode fazer o que não podemos fazer E de maneira prática, gente, a autorresponsabilidade, ela vai incluir as seguintes ações Ó, você se responsabilizar pelos seus sentimentos por mais que as pessoas tenham errado com você de maneira intencional E eu me lembro, gente, de uma situação que eu vivi com duas mulheres Uma delas era minha amiga, muito próxima, pra quem eu tinha aberto meu coração E após um tempo eu sofri uma forte decepção com ela Ela tinha me abandonado literalmente e saiu falando mal de mim e me julgando pelas costas A outra mulher me ignorava e me desprezava completamente Eu cansava de enviar mensagens de carinho a ela e com gentileza Mas ela nunca me retornava Eu sofri muito Até que o Espírito Santo falou ao meu coração que eu deveria marcar uma conversa com essa mulher Que tanto me desprezou e que eu deveria pedir perdão a ela pelos meus maus sentimentos Eu quase não acreditei quando eu senti aquele direcionamento no meu espírito Como assim, Deus? Ela que agiu errado comigo de maneira intencional E eu é que devo me humilhar a esse ponto pedindo perdão pelo meu sentimento Eu não tinha o direito de ficar chateada Eu já liberei perdão pra ela, eu não tô chateada com ela Mas eu tive esse sentimento, eu já tinha trabalhado O sentimento não era mais vivo Mas é como se Deus falasse Não, você precisa falar sobre o que você sentiu E eu, mas era só que me faltava, né Deus? Bom, nessa coisa de tentar convencer a Deus, né? Que ele tava errado, que eu tava certa Com certeza ele ganhou, né? E eu fiz o que eu sempre faço Obedeci a Deus mesmo sem entender E ainda senti no meu coração mais Deus falando pra eu comprar um presentinho e um chocolatinho pra ela Eu falei, mas só o senhor mesmo, né? Beleza, obedeci, me humilhei, me opus Marquei a conversa com ela E foi uma conversa difícil, gente Eu tremia dos pés à cabeça Mas essa mulher, ela me deu oportunidade Deu descarregar toda a dor que eu vinha carregando já Nos últimos meses E até mais de um ano essa situação tinha passado E no final ela até me agradeceu Ela falou, olha Eu não imaginava quantas pessoas eu poderia ter ferido Com essa falta de retorno das mensagens Que muitas vezes é o meu jeito de ser E eu lembro que muitas vezes, gente Eu ficava buscando essa mulher migalhas de emoji Sabe o que é isso? Sabe? A pessoa visualizou a mensagem Não pôs nem uma mãozinha Nem um coraçãozinho Nem uma carinha Falava, mas nem isso você colocava? Gente, buscando migalhas de emoji Eu entendi que eu estava querendo algo Que somente Deus poderia trazer A cura ao meu coração Através dessas relações Eu sei que a conversa rendeu Foram horas E foi um tempo de muita cura pra minha alma Embora ela também tenha me pedido perdão Ainda assim não foi aberto da parte dela Uma amizade Uma conexão Ou a gente dar continuidade A uma conversa saudável E amizade mesmo que seja Mas Deus não permitiu E tá tudo bem Pra mim eu entendi que aquela conversa Foi pra me libertar e pra me curar E eu passei a entender Que aquela dor que eu sentia Não era apenas porque aquela mulher Não me respondia Mas porque eu tinha passado Outras inúmeras experiências parecidas Com outras figuras de autoridade Como aquela mulher que exercia Uma figura de autoridade Então é como que se uma dor Se sobrepusesse a outra E eu tinha um histórico de dores Relacionado a desprezo A rejeição As pessoas visualizarem As minhas conversas As minhas falas E simplesmente me ignorarem Então eu precisei Descer mais fundo Na minha história E voltar até mesmo Aos meus pais Que são as figuras De autoridade Primeira da minha vida E aí eu entendi Que a interpretação Que eu estava dando Pra aquela situação Com essa mulher Tinha a ver comigo Com as minhas histórias E não com ela Ela não podia imaginar O dano que ela estava Me causando Só porque de repente Ela não quis se conectar comigo Ela não tinha desejo De se conectar comigo E ela não tinha o costume De ficar gentilmente Respondendo as mensagens Das pessoas Então eu precisei Assumir a minha responsabilidade Sobre os meus maus sentimentos E com a ajuda de Deus Eu rompi mais uma área Na minha vida Não foi fácil Como eu falei Mas consegui E eu te pergunto hoje Quais são as responsabilidades Que você precisa assumir Diante das situações Que você viveu Será que você Não está magoado Com alguém Que te feriu E você fica culpando Essa pessoa Porque você está desanimado Ou até porque você Desistiu do ministério Quantas pessoas Desistem dos seus chamados E propósitos E ministérios Porque foram feridos Por uma liderança De uma igreja Ei A responsabilidade Dos sentimentos São seus Portanto A responsabilidade Em se curar E se posicionar E reassumir O chamado E propósito de Deus Para a sua vida Também é sua Ainda quero usar Mais duas analogias Aqui Quando o caminhão De lixo Passa aí na sua rua Os coletores de lixo Eles não entram Na sua casa Ô senhora Vim buscar o lixo Ele tira lá do banheiro Da cozinha Ele faz isso Não né gente Ele recolhe o que O lixo que você colocou Na rua Agora pensa Se alguém jogar Espalhar lixo Na frente do seu quintal Ou na sua calçada Quem que vai ter que recolher Você Porque se você não recolher Vai ficar feio Vai ficar sujo Ficar só culpando Quem jogou o lixo Não vai resolver a situação Tá gente Eu sei Não é justo Parece que não é mesmo Só que lembrar Que a justiça de Deus Ela é totalmente Diferente da nossa Como eu disse Ele é o advogado fiel Ele é o justo juiz E eu só posso dizer Gente Que ele honra Aqueles que se humilham E que o obedecem Deus Ele faz assim Porque é a palavra Dele que vem sobre nós E agora eu pergunto Também pra você O seu casamento Está em crise O seu esposo Te traiu As finanças Estão ruindo O quanto você Tem de responsabilidade No caos Que está à sua volta Entenda Não estou falando De culpa Nada justifica Uma traição Por exemplo Do seu marido Mas Nós não podemos Ignorar Que alguns fatores E atitudes Contribuem sim Em alguns casos Para chegar Nessa situação Então Chega de se vitimizar Mulher Chega de se lamentar E de brigar Com Deus Achando que ele Te esqueceu Que ele não se importa Com você Assuma a sua parte Nessa situação Perdoe as pessoas Peça perdão Para as pessoas Que você feriu Se arrependa Reconhece Que você errou Assume o seu erro Verbalize o seu erro Se humilhe Peça perdão É a sua responsabilidade Também Querer conhecer mais a Deus Buscar mais intimidade Com ele Para que você seja Cada dia mais curada E peça para ele Para você enxergar O que você não está enxergando Ver o que você não está vendo Ver essas situações Por outras óticas Eu ainda quero deixar Um versículo Para você meditar Sobre essa questão Da responsabilidade Em você assumir A sua parte No processo Lembre-se Lembre-se Que você também Tem livre arbítrio Para você escolher Continuar sangrando Nessa estrada Ou se curar E passar por todos Os procedimentos Pare de olhar Para o que te fizeram E olhe para o que você Pode melhorar em você E o que você pode fazer Com tudo isso Como hoje Eu tenho feito Através da minha história Assim cada um de nós Será responsável Por sua vida Diante de Deus Portanto deixemos De julgar uns aos outros Romanos 14 e 12 E Gálatas 6 Versículos 4 e 5 Diz Cada um examine Os próprios atos E então poderá Orgulhar-se de si mesmo Sem se comparar Com ninguém Pois cada um Deverá levar A sua própria carga Bom Se inscreva no canal Curta Compartilhe Ative o sininho Para receber toda semana Material novo Que Deus te abençoe E até o próximo Drops Emocionais